Andrade mandando pelo alto, cabeçado do Jorge Luiz, é gol! GOOOOOOOL!!! Do Vasco, do Vasco! Jorge Luiz, de cabeça, faz a imensa torcida vascaína bem feliz no Maracanã e em todo o Brasil. O Vasco acha o gol! Andrade cruzando e o Jorge Luiz subindo. No final do jogo, no ângulo indefensável, o Vasco está na frente.